saindo do centro-oeste de Minas e indo para a região sul do estado. As escolas públicas e particulares de Poço Fundo, no sul de Minas, próximo à cidade de Machado, suspenderam as aulas pelos próximos três dias após a confirmação de sarna humana entre estudantes e servidores da cidade. A Secretaria de Saúde do município disse que os casos de escambiose foram confirmados em 11 pessoas, sendo nove estudantes e dois servidores. As crianças contaminadas têm entre 6 e 11 anos. Outros oito casos suspeitos estão em investigação. De acordo com o Ministério da Saúde, a escambiose, também conhecida como sarna, é uma infecção cutânea parasitária de transmissão inter-humana, causada por ácaro, que gera coceira e erupções cutâneas. Essa doença pode afetar pessoas de todas as idades e se espalha mais facilmente em ambientes lotados, onde o contato interpessoal é comum. A CIDADE NO BRASIL